Cap, tu tá em T-Pose? Não! Ohhhh! Tá bem? Deu? Oi! Deixa eu tirar a calça aqui. Eu tiro pra ti. Que isso, cara? Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo que eu não aguento mais? Ônibus, ônibus. Cap, a gente tem as coisas atrás, tem as coisas atrás. Beleza? Eu vou em cima. Tudo certo. Nossa, o barulho que deu. Eita, Cap, eu não sei onde é que é a estrada. É, pro outro lado. Você tem que ir pro outro lado. Você já tá na estrada, só tem que ir pro outro lado. Aí, apareceu, apareceu. Ah, eu vou ficar aqui que é mais fresquinho. Mais fresquinho? Entendi. Eu bati em alguma coisa? Tá muito quente aí dentro. Não, não batei nada, não. Agora parou. É que não tinha estrada pra mim, aí eu bati na minha tela. Tá um cactus. Pai o cactus, Cap. Não, não faz isso não. Pai o cactus. Pai o cactus. Pegou. Pai o cactus. Pai o cactus. Calma. Vou tentar pegar, vai. Peraí. Ih, não tem mais cactus agora. Ali, ali. Ah, eu pulei sem querer. Ah! Não! Ah! É... Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Meu boneco se jogou do carro. Corri! Meu boneco se jogou. Acho que você bateu no cactus. O cactus bateu na minha cara, sei lá. Ou é porque eu capotei e... Eu vou do lado de dentro que é melhor. Chegandinho devagarinho. Não, eu vou no banco de trás. Vou de Uber. Tem como... Tem como ligar a rádio, senhor? Por favor? Então, senhor. Não tem rádio? Não tem rádio, mas a gente pode parar num postinho aí e ver se tem rádio. Porque assim, pode ter acontecido alguns acidentes, alguns imprevistos. Por exemplo... O maneiro tá pagando tarifa mais cara aqui. O que que tá acontecendo, senhor? Não é panela de duas rodas, não? Não é de moto-táxi, não, cara? Que isso, cara? Não, não. É que eu tive que verificar as lâmpadas. A gente também tá sem lâmpada. E tá ficando de noite, né, senhor? Ah! Vou dormir aqui, então. Senhor, se tu quiser dormir, senhor. Me acorda quando chegar, tá? Meu Deus, Capicão! Me acorda quando chegar. Eu notei uma coisa. Se eu me acidento e tu não tá sentado dentro do carro, o meu carro não quebra. Vamos supor, se tu ficar na cadeira ali e eu bater muito forte, o carro não vai quebrar. Mas se tu estiver sentado no carro, o carro quebra. É como se fosse de tipo, o que eu destruí do carro não conta. Ao menos que tu esteja sentado nele. Cara... Não era assim antigamente, cara. Eu não tava fazendo convite pra te se enjogar, tá? Agora quando você sai do carro, você morre. Talvez porque eu tava muito rápido. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, antigamente você saía, assim, ele e o boneco ficava em pé, né? Tipo, pá, parado, assim. Agora você morre. Tá muito realista. Calma aí. Eu vi só um vulto verde. Eu acho que tem um pneu maior do que esse. Posso estar errado. Esse aí tem um pneu maior. A gente tem que pegar um ônibus e fazer um ônibus muito foda. Quer parar aí? Quer parar aí? Aí onde? Tem ônibus! Ônibus! Aí, Cap, segura. Eu não precisava frear desse jeito, né? Cap, segura. Eu tô freando. Eu tô freando. Eu tô freando. Eu tô... Não capotou. Não capotou. Nunca mais achei você dirigir, mano. Vou segurar no puta merda aqui, hein? Tem puta merda. Tá, tem um ônibus. Tá, tem... É, tem ônibus. Ele não tem roda. Não tem roda. Ah, você já viu? Tá bom. Ah, eu acho que ônibus... Ah, eu acho que ônibus precisa de coisa, Cap. Que? Ele não tem motor? Não, acho que ele precisa de... Tá vazio. Coisa de gasolina. É diesel, pô. Mas a gente tem diesel. Não, não, não. Não é gasolina. Não, a gasolina é só o motor que troca. O tanque de gasolina tem que ter, eu acho. Ah, o tanque. A gente sempre passa por uns tanques mesmo. Não parece funcionar muito bem isso aí, não. Vai lá, viu? Ali, radiador. Cara, isso não parece muito certo. Cap, ele não tem um pouco de gasolina, não? Por aí. Aqui. Tem um pouco de gasolina. Onde é que abastece? Ih, eu nem sei. Onde é que você abastece o ônibus aqui do réu? Pois é, né? Eu nunca vi um ônibus abastecendo. Como é que eu vou saber onde é que abastece o ônibus? Eu também nunca vi um ônibus abastecendo. Acho que é aqui por dentro mesmo. Embaixo do chão aqui, ó. Vai botar as rodas grandes na frente ou atrás? Atrás. Meu Deus. Cap, eu acho que... Tá embaixado? Acho que ele não vai andar, não. Olha! Nossa, ele tá... Assim. Acho que... Vou ligar. Vou ligar. Oh! Meu Deus, o motor já tá... Não parece... Não, é... Não parece saudável, não. Acho que o motor não aguenta... É... Não vai rolar, não. Peraí. Vem pra cá, coloca ele pra cá de pé de novo. É o que eu vou fazer. Eu acho que na verdade o problema não é o motor, o problema é a roda da frente. Pô, a gente sabe onde tem o ônibus. Só que se a gente voltar, qualquer coisa, ele vai estar aqui ainda. Nossa, mas tu quer fazer a viagem longa mesmo, né? Não, mas vai que a gente acha ali na frente um postinho com as coisas necessárias. Ah, se a gente tivesse um reboquezinho, né? Qualquer coisa a gente volta aí, né? Você já... Já botou... Pera. Não botei, né? Não botei. Não. Não, não botei. Vai ficar meio difícil, né? Mano, apareceu uma pessoa. Cap, entrou uma pessoa aqui. Cap, não. Cap, quem é essa pessoa? Ah, cara. Não. E entrou o russo agora. Capetino. Meu Deus do céu, cara. Oi, moço. Cap, Cap. Desconectei tudo. Olha, posso passar por baixo do caminhão, do ônibus. Aaaaaaai! Uh, Cap! Olha pra cima! Oi. Eu vi uma sonda. Oh, oh, oh. Au! Não consigo... Não consigo... Não consigo mexer na minha cabeça! Aperta aqui. Tá tudo pulando pra mim aqui, tá incrível. Tá tudo assim, ó. Não consigo mexer na minha cabeça! Como é que eu vou sair agora? Eu não consigo sair do carro. Porque teu pé tá aqui fora. Você consegue me tirar do carro. Me tira do carro. Não, eu consigo. Eu acho... Ah, eu consigo. Ah, peraí. Eu acho que eu consigo. Tira o banco comigo. Não dá pra tirar banco. Mas pera, não dirije. Não, 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 não. Entrou teu colo. Não, a gente virou um goro, velho. Sai. Não. É só até desbugar aqui pra mim. Tá muito bugado pra mim. Não posso te ajudar em nada. Meu Deus. Tá. Você acelera, eu viro carro. Você acelera, eu viro carro. Tá, eu acelero só porque eu não sei andar na estrada. Tá. Tá tudo quicando. Eu morri. Eu tô buzinando. Eu nem sei por que eu tô buzinando. Porque eu morri. Talvez seja a minha buzina. O carro tá se mexendo sozinho. O que tá acontecendo? É... BITI! Eu vi algo foda. Ele tá acelerando sozinho. Ele tá louco. O carro endoidou. O carro está biruta. BITI! Calma, calma. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei. Cap, tem uma pessoa... Tem uma pessoa aqui dentro que não é tu. Não é tu essa pessoa. Quê? Tem um Lolo... Mano, tem um Lolo Molusco ali dentro. Cap, não é tu. Não é tu, Cap. Essa pessoa não é tu. Deu. Peguei o controle do carro, acho. Cap, tem... Bicho, tira o motor. Sai daqui e tira o motor. Cap, não é tu essa pessoa. Cap, esse não é tu. Não, sou eu. Não é tu não. Não é tu não. Eu não... What? Bicho. Apareceu um poste ali. Por quê? Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo... Cap, estão abrindo a estrada aqui agora. Já passou o trator? Calma aí, Bit. Eu acho que deu ruim aqui, Bit. Meu Deus. Agora eu entendi por que o carro não estava andando, Cap. Porque nasceu um poste nele. Vai, Bit. Nasceu um poste nele. Copiar. Nossa. Cap, o carro está fazendo um polidense e ele está subindo no poste girando. Nossa, Cap. Nossa. Pera. Tem, tem, tem... Agora eu consegui mexer. Finalmente. Eu morri. Ou talvez eu possa ter nascido... Deixa eu tirar o seu corpo daqui rapidinho. É grosso. Deixa eu morrer em paz. Nem treinei de morrer. Deixa eu morrer antes de tu me... Caramba, meu... Meu corpo está aqui, cara. Tira, puxa aí. Me ajuda a puxar. Tira a porta. Puta merda. Aqui é a porta. Aí, foi. Ah, meu corpo está indo aqui, ó. Aí, ó. Tirei ele. Ao contrário de você, eu sei o que eu estou fazendo também. Aí, a pedra. Não. Calma, cara. Tu bateu numa pedra para mim. Ai. Cap, eu não quero perder a cabeça. Nossa. Nossa. Cap, não. Ah. Não. Cap. Foi o espírito do seu corpo. Ah, voltou. Ah, temos um problema. A gente perdeu uma roda, né? É do outro lado. Ah, então não tem duas portas. Ah, legal. Legal. É onde é que foi para a outra porta? Vai lá em cima do carro para você ver se você tem uma visão. A porta está aí, cara. Está aí do lado. Onde? Outro lado. Ah, está aqui. Nossa, ela estava enterrada já. Ali tem um negócio. Ah, ali tem um negócio também. Ih, tem um carrinho pequeno. Eu quero muito botar o motor no carrinho pequeno. Nossa, estava no meio da estrada o carrinho, velho. Que perigo. Não, não, não. Acertado. Ih, eu consegui pular isso aí, velho. Tem um cara aí, velho. Cap, é um givetinho. Cap, é um givetinho. Eu quero matar o cara aqui. Porque eu estou sem arma. Ele vai encher o saco com ele. Ah, ele já está aqui mexendo o saco. Chama ele para a rua. Bitch, deixa a porta aberta para ele sair. Não, deixa ele aqui dentro. Ah, encontrei uma espada do Samuel. Eu vou tentar matar ele. Para mim não funciona. É, para mim não estou indo ser exposto. Cadê ele? Está para cá. O meu ele está ali dentro. É, não. Ele não morre, não. E essa moto aqui? Essa moto aqui? Ó, ó. Cap, a minha catana é tão boa que nem quebrar as caixas quebram. O cara não morre. Au, au, au. Tu jogou ele em mim. O cara não morre, velho. O cara não morre. Tu jogou ele em mim, cara. Capra, que isso? Nossa, eu estou a noite toda já fugindo dele, Capuchino. Onde é que ele está? Na minha frente. Isso, 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 isso. Vai. Nossa. Matei ele? Eu não sei, mas ele sumiu. Bom. Cap, tu quer reformar esse outro carrinho ali? A pistola funciona, tá ligado? Ah, sim, mano. Puta, puta. Cara. Eu raspei minha boca no chão. Tu quer botar em cima do carro. Isso aqui tu quer... Acho que não vai dar bom. Tu quer botar moto. Ai. What the fuck? Puta. Ele me mordeu, velho. Ele já estava pintando. Nossa, ali o rosinha que ficou. Ai, Cap. Ficou mais bom, cara. Ficou bem melhor. Ficou um tom pastel, assim, do que esse rosa-choque feio, cara. Tu não vai acertar esse tom no resto das peças. Um rosa-salmão. Tu é um péssimo pintor. Você pinta como eu pinto? Ó, daria para a gente botar isso aqui para o Chevette, ó. Ó, está cor de danoninho, tá ligado? Só que o problema do Chevette é que é assim. Ele vai ser hot rod, né? Ele está todo cagado. É, agora já passou do ponto aqui. Fodeu, já está ficando cinza já. Olha, o sol passa no ponto toda hora. Ah, eu devia ter parado. Droga. Nossa, a Caputinha não acredita que tu fez isso. Ah, ficou cinza. Ficou bonito, pô. Você viu aqui? Você viu aqui? É. Ó. O que é isso? O Chevette. Verde. Não, ele está perdendo a saturação, Cap! Não! Não, ele está ficando mais... Ah, estraguei sua thumbnail. Desculpa, o carro tem que ser o mais saturado possível. Não. Ó, ficou bonito. A alma dele. Nossa, cinza, com uma faixa amarela. Você quer trocar? Só que assim, a gente vai ter que montar ele ao longo da viagem. Trocar? É, isso eu estou pedindo. Tu quer trocar? Quer ir para lá? Quer pegar as coisas dele e botar nele? Mas assim, a gente vai ter que ir montando ele durante o caminho. Ou a gente faz ele em Mad Max. Aí começa a botar umas barras de ferro para a porta e tal. Ah, pode ser tão enjoado desse aí já. Ah, eu também. Eu achei ele muito grande. Ele perde o controle muito rápido. Pera, ele tem tração na frente ou atrás? Bom. Porque ele... A gente precisa botar as rodas... Parece um Hot Wheels, mano. É. O problema nem cabe na caixa de roda. É que a gente tem que botar a roda maior de onde tem tração. Então, se a gente vai tração na frente, Cap? Ah, temos um problema. Como a gente vai traçurar a gasolina? Hum... É, vão ter que ficar nesse daí. Não, não, não. Vamos lá. Ok. Tu tem uma mangueirinha aí? Tu tem uma mangueirinha? Tu tem uma mangueirinha aí? Cap? Tem quantos litros de gasolina aí dentro? A gente tem... Ali na frente... Tem sete e meio. Tem um posto lá na frente. Só que eu não sei se vai ter alguma coisa. Tem quanto dentro só? Só sete? Só? Coisa pra caramba, cara. Só tinha quarenta? Tu quer arriscar? Um ponto zero, né? Um três ponto oito. Tu quer arriscar mesmo? Quer arriscar mesmo? Tá. Então, só o seguinte. A única coisa que eu vou te pedir é salvar. Porque se não der, acabou o vídeo. Se não der, acabou a série. Se não der, acabou a série. Se não der, acabou a série. Ah, esse negócio de salvar é caído, cara. Que salvar, irmão? Ah, não tá. É que não é tu que empurra um amiguinho, morra abaixo por dez... Acabou não. É só ir a pé. Vai a pé. Que nem na vida real, ué. Acabou. Ah, vai a pé. Tá, tá, tá. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Pera aí. Abriu os dois? Vou abrir o outro. Oh. 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 Tá enchendo? Tá. Oh, isso foi perfeito, bicho. Nossa. Não... É a inclinação perfeita pra... Não! Mal, desculpa. Nossa. Tem uma outra porta do outro lado. Cap, tu tá fazendo cair. Tu tá fazendo cair num lugar errado. Desculpa, desculpa. Desculpa, mal. A gente tem pouco gasolina, Cap. Um pouquinho. Um pouquinho. Olha, tu fica com tico niros aqui embaixo, olha. Você também, ó. Eu também tô com tico niros, não? Tá. A gente tem tico niros. Deu? Não tem porta nem nada? Não tem porta nem nada. Vambora. Você vai aí. Eu vou. Imagina eu. É um coelho. Ah! Ops. Cap. 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 A gente saiu com o carro agora. Mas botou, cara. Não, tinha um coelho. Tinha um coelho, cara. Foi atropelar o coelho. Tá aqui o coelho, ó. O coelho veio aqui, mano. Deixa eu tirar ele pra ninguém bater mais, né? Como é que a gente vai tirar o motor daquilo? Sai. Ah, sai. Puxou o freio de mão. Puxou, puxou. Puxei, puxei. Relaxa. O adiador saiu também. Coloca o adiador também. Foi engraçado que na minha tela o carro só parou e todas as pessoas foram pra frente. Eu tô no perigo. Pô, só não consigo dirigir em primeira pessoa porque tem um imbecil na minha frente. Pede pra sair, pede pra sair que ele sai, eu acho. Ah, agora eu consigo ver. Opa, e aí Prisinho? Como é que você tá? Sai, 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 sai. Não, não. Tô dirigindo aqui. Tá muito rápido isso aqui. Eu passei. Eu passei pelo posto ou não? Passou, passou. Mas agora foi. Tá muito rápido. Meu Deus do céu. Aí, aí a pedra. Uh! Nossa! Uh! Nossa! Uou! Uou! Nossa, foi incrível. Ah, a gente perdeu uma roda. Ai, é, é. Putz. Rápio, a gente perdeu muita coisa. Ah, procura a roda já. Procura as rodas que... Cadê você? Ah, a roda foi? Todas. A gente perdeu uma lá em cima, tá? Uma lá em cima. Mano, o carro ficou muito rápido. Tá muito incontrolável. Deve ter voado muito agora. É, uma lá em cima. Lembra a primeira capotada que tu deu? A gente já perdeu uma. A gente vai estar com três por um tempo. Sério? Sério. O que a gente tem? Uma. Uma. Dorme aí, dorme aí. Tá vendo? É, eu tô indo, né? Porque a roda tá lá em cima do morro. Mas você sabe? Porque... Nossa, Caputino! Eu vou ter que repetir. Eu falei, Caputino! Foi tão épico, mas a gente perdeu uma roda. Ó, aqui, ó. Encontrei já a roda. O que tu acha? Em cima do morro. Então coloca essa porra. Os caras vêm buscar essa merda, então. Cacete. Grosso. Tem alguém morando aqui. Tem. Tem um cara morando aí. Ah. Ah, mas tem um macaque. Olha que legal. Aí tu pega a K e vem na cabeça da pessoa. Você matou ele. Ele morreu pra mim. Eu matei. Epa, te vendo. Não sei o que aconteceu. Epa, nós dois. Bicho, eu tenho água infinita. Oi? Tenho água infinita. Como assim, água infinita? Eu tomei água. Agora eu mijo nesse galão. Quero acertar o buraquinho. Essa aí que é difícil, né? Quer que te ajude aqui. Tá melhor. Vem. Vem. Tá com a mão limpa? Ah... Não. A estrada é pra cá, né? Eu não lembro onde é que era. Eu também não. Ah, sim. É pra cá. Nossa, Capi. Lembra que eu reclamei que não tinha descida? Agora é só descida. Hum... Putz. É. Relaxa. Eu to vendo a roda. Relaxa. Eu não vou tirar os olhos dela. Não tira os olhos dela. Eu to vendo ela. A qualquer minuto... A gente para daqui a pouco. Três anos depois. Relaxa, relaxa. Apareceu até um coelho. Olha que legal. Nasceu o coelho. Aí, deu. Só voltar lá. Ah, tá. Tá, ok. Eu achei que a gente não ia fazer isso. Ah, vou botar, né? Você falou aí. Eu vou acreditando na sua palavra. Isso aqui é idiota demais. Que bagulho idiota, velho. Ó, a gente tem que pegar umas rodas normal, né, bitch? Pelo amor de Deus. Nossa, é muita descer. Depois tem uma parte de subida e na ponta da subida tem um restaurante. Oi? Se a gente botar uma roda grande atrás e outra na frente. Não. Vamos fazer o teste. A gente tem que testar. A gente tem que testar. Cara, a gente tá descendo o morro. Tu tem certeza que tu quer testar? Depois, depois. Vai, vai. Ah, tá. Agora entendi. Tá. Ai, quero só ver a curva. Não, não. Pode até dirigir, né? Ô. Cara, ele fica estável. É, cara. Me respeita, velho. A roda nem tá tocando o chão. Aê. Boa. A primeira curva tu já sabe, né? A primeira curva tu já sabe. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Tá balanceado. É tipo uma moto, tá ligado? Ó, ó. A gente tá voando, cara. A gente tá voando. Oi? Oi? Não, vou desligar o motor até. A gente desce sim. É, aí. Ó. Ó. Limpa essa mão aí. Toda babada. Sai. Não consigo enxergar. Sai. Eu não. Eu não consigo enxergar. Continuo. Cê tá maluco. Adivinha quem é. Não, não, não. Adivinha quem é. Ai. Tem que desviar e voltar pra estrada um pouquinho, mas não muito, porque tem uma pedra aí mesmo. Isso. Aí é só. É freio. É freio. Que porra. Tá aqui. Que... Que... Vai devolhar. Ai. Que porra. Vai devolver, meu... Aia. Fala aí. É pra ti não fazer isso. Ah, velho. Meu Deus do céu. toda vez eu estou dirigindo aí o que acontece se não é meus olhos a minha garganta eu acho incrível isso que o caramba acho que eu nunca vejo essa casinha caramba bonitinha que bonitinha nunca vejo essa casinha uma igreja beat não tem nada mas mas eu tinha uma ideia muito boa para melhorar a atração do carro nossa assim vamos ter uma de do pessoal de rally está pronto o cara botou uma tampa de geladeira fazendo fazendo assim ó é que assim eu não ia usar a roda ali na cabeça estava usando para levantar tanto vai levantar o carro isso agora coloca lá que eu não confia tu não confia o shopping de mão boa né bom então eu tô muito triste velho a gente tá muito rápido o que é eu morri eu só morri e o carro saiu voando eu não sei do carro né não é porque eu morri só porque me diz eu não bati em nada eu não que me deixa isso aqui eu quero gravar e ver se eu não sei se a estrada dessa vez beleza eu te eu sei da estrada você não tô saindo da estrada caira mão do chão tira a mão do chão você vai fazer este caminhar o cara tira a cabeça daí também a cabeça dele te comprova o cara para e ai e ai Calmou, calmou. Eu vi essa malandragem ali com a pedra. Tem uma pedra ali, é só desviar. Eu falei que ia desviar da pedra. Falei que ia desviar do Porsche, né? Ai, dor. O Porsche é outro. O que você está fazendo com a mão? Peso, que tanto. Ai, com a pedra. Eu vi a pedra. Você está só com um grama na carga agora. Engoliu meio que de terra. É porque o carro não está andando. Ah, não. Cap, será que toda vez que fica rápido assim, o certo é desligar e ele consome toda a gasolina, porque a gente abre bastante gasolina? É, não pode acelerar. Por isso, de 40 litros foi para zero. Muito rápido. Bom, pelo menos tem uma coisa aí na frente. E é um restaurante! Nossa! E tem carro! Deu um Fuca! Depois de dar uma coisa aí, Tchau! Tchau, tchau.